Décimo primeiro volume da obra A causa desse feito, que é o corpo em matéria, já está aqui em cima, no mundo de origem. Então, todos já estão no mundo racional. Dentro do mundo racional, porque a causa desse feito, que é o corpo em matéria, já está aqui em cima, no mundo de origem, o mundo racional. Já sabem perfeitamente que todos pertencem aos eternos. Todos pertencem à eternidade. Estão aí em vida na matéria, mas consagrados racionalmente, pertencendo à eternidade. Agora, todos felizes e contentes para o resto da vida, sabendo que não pertencem aí à vida da matéria. Estão aí até terminarem esses aninhos de vida. Mas não pertencem mais à vida da matéria, e sim ao seu verdadeiro mundo de origem, porque a causa desse feito, que é o corpo em matéria, já está aqui, no mundo racional. Se a causa estivesse aí, pertenciam ainda à vida da matéria. Mas a causa não está mais aí, e por a causa não estar mais aí, não pertencem mais à vida da matéria. Estão aí provisoriamente, esperando terminar esses aninhos do corpo de matéria. Vejam que não pensavam que o fim do mundo fosse tão natural, tão brilhantemente racional. Pensavam que o fim do mundo fosse de uma forma muito diferente. Está aí o fim do mundo. Principiaram sem sentir. Vieram perdendo as virtudes sem sentir. E todos voltando ao seu verdadeiro mundo sem sentir. Tudo muito naturalmente. Não há efeito sem causa. A causa, que é o corpo fluídico racional deformado, que é a causa desse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, já está aqui, no mundo racional. É preciso, assim, repetir bastante vezes, para entenderem bem nitidamente. Está aí o término da vida da matéria. Pensavam que o fim do mundo estava ainda muito longe, que dependeriam de muitos séculos. E hoje estão vendo e sabendo que passaram a fase da vida da matéria. E estão na fase racional. A fase de aparelho racional. Agora, pela grande alegria e pela grande satisfação de todos, o mundo e todos em festa. No mundo, todos em festas. Festejando a volta ao mundo racional e festejando o fim da vida do nada. Da vida do tudo aparente. Da vida que começou do nada e termina em nada. Hoje, conhecedores da causa desse nada. Porque não há efeito sem causa. Se existe esse nada, é porque existe a causa. E a causa do nada já está no mundo verdadeiro de origem, no mundo racional. Todos já mudaram muito e de agora em diante vão mudar muito mais ainda para melhor. Já houve uma grande modificação na pessoa. O que tu foste, o que tu eras e o que tu és atualmente. Vão ainda modificar muito mais para melhor equilíbrio e para tudo, enfim, nesses restos de aninhos que todos têm para viver. Porque vem as orientações do mundo racional. A vidência racional. Enfim, vão mudar muito. Porque o conhecimento virá em trechos muito elevadíssimos. Virão trechos elevados sobre o conhecimento racional. Porque é uma espécie de lapidação o conhecimento racional. de lapidação do aparelho racional. Vão sendo lapidados cada vez mais e vão mudando cada vez mais. Hoje, todos cientes do princípio desse mundo deformado e todos cientes do fim do mesmo. Porque está na hora. Chegou a hora. Daqui a um pouquinho, começando a nascer a vidência racional em todos. E todos vendo tudo quanto é de racional. Então aí, todos completos, por receberem todas as orientações precisas dadas pelos seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Ninguém esperava por uma grande surpresa destas. Esta é a maior surpresa universal. É a maior surpresa de todos os tempos. ninguém nunca pensou nem imaginou que estava na fase de aparelho racional e que a fase de animal racional já tinha terminado há muito. E por isso, eis o desequilíbrio da humanidade. Estão aí os trechos mais profundos, mais elevados do conhecimento racional. A revelação de coisas que a todos impressiona e assombra com o que estão sabendo. todos iluminados pela luz racional e sentindo os efeitos do conhecimento racional. No mundo só podia existir uma coisa destas vinda de outro mundo, porque os viventes desse mundo encantado nada conheciam a respeito de si mesmos. Nada conheciam a respeito do mundo em que vivem. Viviam nesse mundo sem saberem o porquê viviam. Então, a vida se formou como uma vida de sonhos e de pesadelos. Formou-se uma vida imaginária. Todos vivendo de imaginações, de suposições, de planos, de experiência em experiência, para ver se acertavam ou não. Por viverem em um mundo sem saber o porquê dele e o porquê de sua existência em um mundo desconhecido de si mesmos. Viviam de planos, planejando, aventurando, imaginando, criando imagens, fazendo imagens e experimentando. Viviam sonhando e sem saberem o porquê de coisa alguma, sem saberem o certo do porquê de coisa alguma. Não sabiam e não conheciam coisa alguma. Não sabiam o porquê desse mundo. Não sabiam o porquê aí estão vivendo. Não sabiam o porquê de sua vida. Não sabiam o porquê de sua existência e da existência de todos os seres. Viviam aí de aventuras, imaginando igualmente a papagaios e todos aflitos para saberem o porquê da sua própria existência. Todos aflitos para saberem o porquê da existência desse mundo. Viviam todos aflitos, agonizando, agoniados sem saberem o porquê essa vida formou-se assim. Viviam agonizando a vida inteira e por isso não tinham coisa alguma que satisfizesse ninguém. Todos viviam insatisfeitos, todos viviam desassossegados, horas alegres, horas aborrecidos, horas tristonhos, horas nervosos, horas incomodados com isto ou com aquilo. Viviam todos desregulados dessa maneira, horas muito alegres, horas chorando, horas se mal dizendo, horas bem dizendo, todos desregulados, tudo desregulado, horas apaixonados, horas sentidos, enfim, uma vida completamente chuca e vazia, a vida da matéria. Por viverem de ilusões e fantasias, a ilusão dominou todos de uma tal maneira que muitas vezes, dominados, achavam que a vida fosse essa mesma e vendo na mesma hora a contradição por tudo se acabar. Se a vida fosse essa mesma, todos saberiam porque a vida era essa mesma. Ninguém nunca soube o porquê da vida, se era essa ou se era outra. Viviam iludindo a si mesmos e traindo a si mesmos, porque ninguém nunca soube como foi feito e nem de que foi feito. Ninguém nunca soube como esse mundo foi feito, porque foi feito e nem quem o fez. Falavam igualmente a papagaios, papagaios estes que sofriam sem saber porquê. Eram sofredores e morriam sem saber porquê. Eram mortais sem saber porquê. Os papagaios são sempre assim. Não têm consciência do que dizem, do que fazem, porque não têm consciência do porquê de sua existência e do porquê da existência do mundo. Não têm consciência do porquê têm vida. Não têm consciência do porquê nasceram em cima dessa terra, para que nasceram e por que nasceram. O papagaio é a si mesmo. fala inconscientemente, vive inconscientemente, por não ter consciência do porquê de sua existência, do porquê de sua vida e do porquê do mundo. Então, falando inconscientemente numa vida de inconscientes que sempre viveram à mercê das experiências por serem inconscientes, uma vida de ilusões, uma vida de traição a si mesmos. Agora, dizem eles, que vida, que vida sem vida. Sem vida, por ser uma vida aparente e na mesma hora que está com vida, de um momento para outro, fica sem vida. Vejam que vida, que negatividade de vida, de infernos, variando sempre, variando até se findar. Que negação à vida do nada, à vida da matéria. Eu sei que o desejo de todos é não nascer mais aí, nesse mundo, é não nascer mais aí, nessa lama. Matéria é lama. O desejo de todos é não nascer mais aí para sofrer e morrer. Eu sei que o desejo de todos é não nascer mais aí, em cima dessa terra. Hoje, o desejo de todos está resolvido. O desejo de todos está realizado. O desejo consumado. Porque, como já sabem, a causa desse feito, que é o corpo em matéria, já veio para o mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional. A causa desse feito já não está mais aí, dentro do calor. A causa, que é o corpo fluídico racional, dentro dessa deformação racional, já foi levado pela luz racional para o mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional. O que todos desejavam está aí, provado e comprovado, com base e com lógica. Não nascerão mais aí, em cima dessa terra, para sofrer e morrer. O desejo de todos está resolvido racionalmente. Ninguém mais nascerá aí, em cima dessa terra, para penar, sofrer, sofrer e, depois de tanto sofrer, morrer. esta é a última vez que vocês passam em cima dessa terra. A vontade de todos está realizada. Não nascerão mais em cima dessa terra, porque não há efeito sem causa. Se existe esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é porque existe a causa, que é o fluido racional, aí, deformado dentro dessa deformação. E esse corpo fluídico, que é a causa dos micróbios, dos vírus, dos germes, visíveis e invisíveis. A luz racional apanha a causa, que é esse corpo fluídico, e leva-o para o seu mundo de origem, o mundo racional. Os fluidos dos corpos fluídicos são as fábricas dos germes, dos micróbios, dos vermes, visíveis e invisíveis. Esta é a maior vontade de todos realizada, não nascer mais em cima dessa terra. Tinha que chegar este dia, porque não são daí, não são desse mundo de matéria, não pertencem a esse mundo de matéria. Foram parar aí, porque sabem muito bem que entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso. E o resultado foi esta parte começar a descer e foi descendo, descendo, descendo até chegarem a este ponto em que chegaram. Já sabem muito bem como foi a descida e a formação de tudo isso nos primitivos volumes, nos primitivos livros. Está aí em suas mãos como foi a descida até chegarem aí e como é a volta para o mundo verdadeiro de origem, porque são aparelhos racionais, de origem racional. E aqui está o mundo racional, o mundo que deu consequência a esse antimundo de matéria. Não há efeito sem causa. Se existe esse mundo com esses feitos todos é porque existe a causa que é o outro mundo, o mundo racional. Se existe essa deformação racional na qual eram animais racionais é porque são de origem racional. A vontade de todos está feita de não nascerem mais em um mundo a que não pertencem e por não pertencerem é que a vida é um sacrifício para viver. Por viverem num mundo que não é o seu verdadeiro mundo é que vivem aí com sacrifício com os maiores sacrifícios vivem se sacrificando de todas as formas de todos os jeitos e de todas as maneiras para poderem viver. A vida da matéria é uma vida sacrificada por ser matéria é uma vida penosa por ser matéria é uma vida de penúrias por ser matéria é uma vida de agonias por ser matéria na matéria estão todos os males reunidos e por isso disse matéria mal puro e por isso tudo dói tudo machuca porque não são aí desse mundo estão aí vivendo mas não são daí e por isso a vida é passageira uma vida de passageiros uma vida de passagem cheia de transes maus e bons aparentes por não serem daí e por isso lutam de todas as formas de todos os jeitos e de todas as maneiras para poderem viver a vida é de lutas sacrifícios e sofrimentos sem recompensa a recompensa é sofrer sempre até morrer os tormentos o desassossego os desgostos os aborrecimentos as contrariedades as preocupações desoladoras os gênios a ferocidade e o nervoso tudo isto e muito mais ainda por não serem aí desse mundo por não serem daí é que sofrem muito padecem muito para poderem viver com essa vida de aparências por não serem daí é que vivem com essa vida hipócrita por não serem daí é que vivem com essas falsas realidades por não serem daí é que vivem com essa vida falsa que perdem sem querer perder de um momento para outro por não serem daí é que o sofrimento é avassalador em todas as camadas por não serem daí é que por si mesmo se destroem por ser matéria a matéria é um mal e por ser um mal por si mesmo se destrói as aparências as ilusões é que disfarçam um pouquinho é que distraem um pouquinho uns momentos que não compensam agora todos com a sua vontade realizada com o seu ideal realizado o ideal de todos é não voltar mais nessa vida de matéria para penar sofrer e morrer agora está aí o ideal de todos solucionado o ideal de todos resolvido ninguém mais vai nascer nessa vida com essa vida aparente porque não são daí e sim do seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional o mundo verdadeiro do aparelho racional chegou o fim desse tabernáculo de misérias desse tabernáculo horroroso tenebroso monstruoso asqueroso que é a vida aparente da matéria destruidora de si mesmo hoje todos sabendo o porque ficaram assim o porque foram parar aí dessa maneira com essa vida sem garantias de coisa alguma com essa vida desastrosa com essa vida criminosa criminosa sim porque estão nesse mundo só para penar só para sofrer por daí não serem por daí não serem é que ninguém se entende ninguém se compreende ninguém está satisfeito em viver como vive porque todos vivem com medo com medo de viver com medo das doenças destruidoras com medo das moléstias mortíferas com medo de tudo afinal estão aí expostos a tudo quanto é ruim por não terem garantias de coisa alguma com medo de morrerem de repente com medo de morrerem com câncer com medo de morrerem leprosos com medo de morrerem disto daquilo ou daquilo outro para verem a vida em que todos vivem com medo por não terem garantias e por isso a vida não tem garantias tudo isso por não serem naturais dessa natureza deformada não serem naturais por serem de origem de racionais puros limpos e perfeitos do seu verdadeiro mundo de origem e aí se trata de uma deformação racional agora todo já no seu verdadeiro mundo de origem levada pela luz racional a causa desse feito que é o corpo de matéria fluídica elétrica e magnética fluídica porque a origem é fluídica magnética por pertencer a essa constelação magnética vejam que calamidade a vida desse encanto pavoroso que começou do nada desse nada formando-se em um tudo aparente e esse tudo aparente voltando ao nada geração microbiana nasce microbianamente cresce microbianamente refloresce microbianamente desaparece microbianamente e se transforma no que começou em nada são filhos da água microbiana surgindo assim dos espermatozoides que é um líquido auxiliado pelos demais seres que são a terra e os demais germens e micróbios para a formação dos cereais e dos minerais havendo então um agrupamento coadjovado desse conjunto para a formação deste ou daquele ser vejam essa natureza sofredora as secas o calor devastador como fogo as enchentes o frio devastador enfim uma natureza sofredora e por isso cheia de calamidades não regulando por ser deformada por ser degenerada e os seus seres da mesma forma por isso todos são variantes tudo é variante tudo é desregulado porque a própria natureza não regula e não podia regular por ser deformada por não ser esse o vosso verdadeiro lugar por estarem fora do vosso verdadeiro lugar uma parte desagregada do seu verdadeiro natural o verdadeiro natural é de racionais puros limpos e perfeitos e por isso está aí essa vida desastrosa a vida da matéria essa vida calamitosa e imperando nessa natureza o progresso da degeneração e o progresso da poluição da própria natureza tudo isso por tudo estar fora do seu lugar tinha que chegar o dia do seu fim tinha que chegar o dia do seu término e chegou agora o término da vida da matéria todos já no seu verdadeiro mundo de origem todos que estão tomando conhecimento da fase de aparelho racional da fase racional todos já no mundo racional já não são mais daí dessa vida de matéria porque a causa de seu corpo já está no seu verdadeiro mundo o mundo racional está aí a vontade de todos realizada o ideal de todos realizado provado e comprovado com lógica e com base sem contestação porque tudo que tem princípio tem fim nesse mundo deformado teve o seu princípio e tinha que ter o fim e chegou o fim está aí o fim e por isso tudo nessa vida de matéria tem princípio e tem fim o mundo é um pássaro fabricante de pássaros os pássaros todos de passagem por estarem fora do seu lugar e o mundo por ser a fábrica dos pássaros também de passagem por estar fora do seu lugar hoje todos alegres e felizes por terem todas as soluções que desejavam há muito porque há muito que muitos perguntavam a si mesmos o porquê da existência desse mundo quem fez esse mundo ninguém sabia responder a resposta era sempre não sei isto é uma natureza misteriosa e ninguém nunca soube ao certo o porquê da existência deste mundo nem o porquê da existência dos seus feitos falam muita coisa sobre a existência do mundo mas sem base e sem lógica ninguém nunca descobriu a vossa verdadeira origem e a verdadeira origem do mundo existem uma infinidade de suposições uma infinidade de histórias e contos imaginários de planos de quem fica planejando que pode ser assim que supõe que seja assim que supõe que seja desta forma que supõe que seja deste jeito ninguém nunca pôde dar solução e ninguém poderia dar solução porque ninguém nunca soube como foi feito e muito menos quem fez o mundo e assim sempre se mantiveram na estaca zero hoje tudo solucionado todas as soluções com base com lógica e com comprovações comprovações estas nascendo em si mesmos pelo desenvolvimento racional nascendo em todos a vidência racional e então vendo a luz racional e vendo tudo quanto é de racional são essas as comprovações do verdadeiro natural do aparelho racional hoje todos realizados o ideal de todos solucionado o ideal de todos resolvido que era saber o porquê da existência desse mundo e o porquê de sua existência em cima dessa terra está aí o ideal de todos resolvido e consumado porque todos sentiam e sabiam que não eram desse mundo e por isso sofriam muito e morriam sabiam que não eram desse mundo mas também não sabiam de onde vieram sabiam que esse mundo teve a sua origem mas não sabiam nem conheciam onde era a sua origem onde foi a sua origem de onde se originou ninguém nunca soube a não ser agora agora toda esta razão solucionada aí em suas mãos no verdadeiro conhecimento racional que vem do mundo racional para a terra para o aparelho racional saber de onde veio como veio porque veio para onde vai como vai e porque vai o princípio e o fim dessa vida microbiana vejam que hoje estão com a felicidade verdadeira completa todos hoje se sentindo tranquilos e a satisfação unânime de todos por saberem e terem certeza com base e com lógica o porquê aí nasceram e o porquê não vão nascer mais então festas e mais festas a grande alegria universal por todos já estarem no seu verdadeiro mundo racional o mundo verdadeiro do aparelho racional acabando esse tumulto de desassossego que invadia o íntimo de todos por viverem sem saber por que estavam vivendo por não conhecerem a sua verdadeira origem ignorando assim o seu verdadeiro natural e vivendo angustiados a vida toda perguntando pela vida fora de onde eu vim ninguém sabia responder para onde eu vou ninguém sabia responder porque estamos perdidos aqui em cima desta terra ninguém sabia responder para onde nós vamos depois de mortos ninguém sabia responder enfim vivendo aí como um párea que desconhece a razão do porquê de sua vida vivendo cheios de recursos aparentes e o verdadeiro recurso por encontrar e por saber vivendo aperreados a ponto de muitos perderem o amor a vida por não encontrarem a verdadeira solução do porquê de sua vida vivendo então como um bruto materialista se baseando na matéria como um animal como um bicho e dizendo a matéria é o tudo de nossa vida ou de minha vida além da matéria coisa alguma e assim muitos embrutecidos porque não tinham a solução verdadeira do que procuravam e do que necessitavam a solução real racional do porquê de sua existência tornavam se embrutecidos vivendo somente se baseando na matéria sendo a matéria o seu ponto primordial e supremo porque não encontravam a solução desejada que era a verdadeira definição do seu ser e a definição do mundo do porquê do mundo e do porquê dos seres que habitam o mundo esses assim tornando-se embrutecidos pela vida magnética pela vida da matéria porque ninguém dava solução do porquê do mundo ninguém sabia dar uma definição certa com lógica e com base e então viravam materialistas viviam então como bichos pensando na matéria vivendo para a matéria considerando a matéria acima de tudo valorizando a matéria acima de tudo por não terem uma solução com base e com lógica do porquê de sua existência e do porquê da existência do mundo viviam penando como verdadeiros materialistas e fazendo os demais penar também porque o materialista tem a matéria acima de tudo e por isso é ganancioso ambicioso invejoso orgulhoso maldoso se tornando então uma fera humana um desumano por viver em um mundo sem saber o porquê de sua vida nesse mundo e o porquê do mundo em que está vivendo ninguém tinha uma solução com base e com lógica para dar ficavam todos navegando desta maneira horrivelmente horrorosamente selvagemmente monstruosamente tendo a matéria como seu maior símbolo divinal e daí a multiplicação do mal e a multiplicação do sofrimento por ter a matéria e considerar a matéria como o maior instrumento da vida tendo a matéria como o seu testemunho de realidade tendo a matéria como a suprema força do universo tendo a matéria como a maior força poderosa eis aí a razão do homem se tornar a parasita mais monstruosa da vida da matéria sonhando dessa maneira por não ter a verdadeira definição do seu ser por não ter a definição verdadeira do mundo em que vive vivendo assim como feras bravias uns contra os outros regendo então a lei do bruto a lei do mais forte o mais forte vencendo os mais fracos é este o viver dos materialistas por não terem as soluções desejadas as soluções do porquê da existência desse mundo deformado agora aí em mãos de todos a definição do mundo e sua criação o porquê do mundo sua criação geração e formação hoje a definição completa do tabernáculo racional aí em suas mãos a bússola verdadeira de onde vieram como vieram para onde vão como vão e por que vão agora os materialistas deixando de sonhar como sonhavam e o ponto de vista dos materialistas terminando por encontrarem agora o que procuravam há muito o certo dos certos a definição certa a origem certa e o fim certo com base e com lógica uma infinidade de transformações que se multiplicarão de uma forma tal que justificarão todo o conhecimento racional da formação desse panteão de matéria desse panteão deformado e todos abraçando o que não esperavam o conhecimento verdadeiro racional vendo o tempo que perderam e arrependidos do tempo que perderam na matéria o progresso sem proveito que por ser de matéria é um progresso que ia de mal a pior pensavam que na matéria estava o tudo esqueciam que surgiram do nada que nasceram e geraram do nada e se formaram em um tudo aparente para terminar outra vez em nada o que adiantou o progresso do nada nada a vida da matéria ludibriou todos de uma tal forma que muitos viviam a procura da salvação na matéria como coisa que o mal pudesse salvar alguém tudo isso devido a obsessão da matéria embriagados pela matéria fanatizados pela matéria e sofrendo as consequências por isso vendo o sofrimento se multiplicar cada vez mais a ponto de ficarem todos sem saber o que fazer para conter o sofrimento e os tormentos da vida da matéria então muitos por não aguentarem o sofrimento morrendo e outros pedindo a morte porque progrediram de uma forma inconsciente e por serem inconscientes é que nunca coisa alguma está certa está certo hoje assim já amanhã não está o certo já é de outro jeito já o certo é de outra forma já o certo é de outra maneira e a procura do certo até hoje e até hoje o certo por encontrar agora é que encontraram o certo dos certos a solução da vida da matéria a solução desse bosque de lama e sofrimento a confirmação da nulidade da vida da matéria da nulidade do mal e isso por viverem na categoria de animal racional o animal por ser animal é que era inconsciente variante doente por ser matéria e por isso variando sempre sempre atrás de variedades e sempre insatisfeitos nunca satisfeitos estão satisfeitos de um jeito já estão mal satisfeitos de outro se estão satisfeitos de um lado insatisfeitos de outro se estão satisfeitos de uma maneira insatisfeitos de outra é assim a vida dos inconscientes dos doentes e por serem doentes variando assim dessa maneira a matéria é uma coisa doente e por isso é matéria é um ser variante a vida sempre foi calamitosa a vida de todos os filhos de uma natureza doente calamitosa cheia de calamidades e assim arruinados dessa maneira todos sofrendo sem saber por que sem saber a razão do sofrimento tudo se acabando sem saber o por que da razão de tudo se acabar todos vivendo embromados pela vida da matéria encantados pela vida da matéria apaixonados pela vida da matéria encontrando belezas na vida da matéria encontrando belezas no mal belezas aparentes aparentes por serem do mal todos traídos pelas aparências e vivendo num desassossego constante num pesadelo infernal à procura do bem e encontrando sempre o mal sendo o mal o maior brilhante da vida da matéria hoje impressionados admirados e espantados com esta grande surpresa de terem a definição de si mesmos a definição do mundo e a definição da vida da matéria hoje todos abraçados com o conhecimento do seu mundo de origem o conhecimento racional vindo do mundo racional o mundo verdadeiro do aparelho racional hoje todos todos felizes e contentes por terem certeza com base e com convicção de que já estão dentro do mundo racional agora só falta nascer em si mesmos a vidência racional que é uma continuação do conhecimento racional lendo e relendo para se desenvolverem racionalmente então aí depois de desenvolvidos nascendo a vidência racional que é do seu verdadeiro natural racional de puros limpos e perfeitos aí então consumada a graça racional por verem tudo quanto é de racional verem seus irmãos no mundo racional verem o mundo racional e se entenderem com seus irmãos dialogar conversar como eu estou aqui falando como eu estou aqui estou conversando com vocês aqui neste aparelho e vocês vão ficar iguais mas é preciso a persistência na leitura ler e reler todos os dias para se desenvolverem racionalmente por meio do conhecimento racional por meio da leitura racional então aí nasce a vidência racional em si mesmos e verão então tudo quanto é de racional vendo a luz racional e vendo o mundo racional o seu verdadeiro mundo de origem são de origem racional e por isso são aparelhos racionais dentro dessa deformação racional dentro dessa degeneração racional e daí todos racionalmente vivendo por a fase em que estão ser a fase racional assim alcançaram o tudo da vida alcançaram o que nunca imaginaram alcançar alcançaram o seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional a causa desse feito que é esse corpo em matéria fluídica elétrica e magnética já está aqui no mundo racional a luz racional já o trouxe para o seu verdadeiro mundo de origem está aí a maior felicidade de todos os tempos a paz verdadeira racional a fraternidade verdadeira racional o mundo sempre girou nestas infinidades de controvérsias na fase de animal racional por viverem se lapidando para depois de lapidados entrar a fase racional e conhecerem o que estão conhecendo o mundo racional e daí como aparelho racional todos aparelhados com o mundo racional como estão aí agora todos aparelhados no mundo racional por a fase ser a fase de aparelho racional chegaram no último ponto da vida da matéria o último ponto é o fim da vida da matéria o fim da existência desse mundo de matéria e chega tão naturalmente por tudo ser racional tão naturalmente pela fase em que estão ser a fase racional a luz racional está iluminando todos os que já tem vidência estão vendo a luz racional e os que ainda não tem vão ter vão ver a luz racional o mundo desde que principiou desde que nasceram do chão vindo passando por uma infinidade de transformações para lapidação de todos por uma infinidade de transformações e degenerações até que chegasse a última fase como agora chegou e aí está ela a fase racional a fase de todos voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional a terra foi considerada como o reinado dos papagaios dos papagaios irracionais e dos papagaios racionais mas tudo de um reinado só da existência dos papagaios vocês se aperfeiçoam nos estudos e quanto mais se aperfeiçoam mais se multiplicam as ruínas do mundo que diabo de estudo é esse cada vez menos a duração de todos então diziam os papagaios estamos convencidos de que somos os causadores de todas as ruínas do mundo e o que nós sabemos não passa de um montuado de asneiras é uma grossa papagaiada e muitos dizendo é verdade o principal deste mundo ninguém nunca soube tudo isto não passa de um grande embusteirismo embusteirismo grosseiro porque surgiram do nada somente somente para papagaiada e formaram esse embuste embuste quer dizer invenção de bestas e a besta logo responde não sei tudo enfim é assim então o embuste do mundo por ser um mundo de encantados habitado por encantados o mundo é um embuste e o embusteiro pergunta com a cara mais cínica tu nunca soubeste o porquê eras assim o que é que tu sabes sabes de onde vieste não sabes para onde vais não sabes porque tu és feito de lama não todos amargurados por dentro remoendo-se por fora e sentindo-se assim cheios que não aguentam mais quase em conto de explodir no racional está a solução de todos os males da vida e do corpo portanto leiam e releiam que aparecerá tudo resolvido vejam essa vida que por não ser a verdadeira vida é que se tornou uma vida nessas condições todos sofrendo para que todos procurassem deixar de sofrer e procurassem saber o porquê do seu ser hoje todos mais felizes do que nunca por saberem com base e com lógica racionalmente que não nascerão mais aí para sofrer que nem os condenados e sem saberem o porquê dessa condenação agora agora estão sabendo o porquê o porquê dessa condenação hoje todos conscientes hoje todos iluminados pela luz racional vivendo alegres e felizes por terem a certeza das certezas que não vão mais nascer aí nessa vida de matéria a vida de matéria enquanto não conheciam o porquê dela viviam aí pensando que fosse essa mesma e que o natural de todos fosse esse mesmo porque não conheciam de onde vieram não sabiam de onde vieram e muito menos não podiam saber para onde iam vivendo então sem saber porquê viviam hoje todos sabendo de onde vieram e para onde vão o princípio e o fim hoje todos convictos e convencidos racionalmente com base e com lógica de que aí nesse mundo não nascerão mais porque já sabem que a causa do micróbio não está mais aí já foi para o seu mundo verdadeiro levado pela luz racional hoje mais do que convencidos pelas provas nascidas em si mesmos que é a vidência racional vendo a luz racional e tudo que é de racional então não tendo mais dúvidas de espécie alguma que aí nesse mundo não nascerão mais porque conhecem o princípio e o porquê dessa vida deformada conhecem o antes de ser deformada que eram os corpos anteriores vindo perdendo as suas virtudes e de onde eles saíram do mundo racional hoje convictos pelas provas das provas pelas comprovações das comprovações e não havendo nem sombra de dúvidas por a realidade estar aí provada e comprovada lapidada pelas repetidas vezes como grande variedade de explicações e repetições e modos diferentes o realce e fulgor de racional recebe todas as orientações precisas e vem o raiar de novos horizontes que é o equilíbrio racional o equilíbrio de todos pela luz racional pela orientação racional recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional hoje mais do que satisfeitos mais do que felizes para o resto da vida levando a vida como a vida deve ser vivida satisfeitos por verem e terem a certeza das certezas que aí nesse mundo de matéria não nascerão mais está aí o término das agonias de todos de quem vivia agonizando porque não sabia o porquê vivia vivendo por ter vida e falando que nem papagaio hoje conhecendo o certo dos certos e acabando as papagaiadas todas por entrarem em nível racional por estarem em nível racional vejam que grande modificação de animal racional para aparelho racional como animal racional viviam inconscientes sem saberem porque viviam e como aparelho racional vivendo conscientes porque sabem porque estão vivendo sabem de onde vieram e para onde vão e como animal racional não sabiam de onde vieram e muito menos para onde iam na fase de animal racional o desequilíbrio permanente como animal racional não sabiam porque eram animais racionais vivendo sem saber o porquê de sua vida vivendo sem saberem de onde vieram nem para onde iam como animal racional não sabiam o porquê de sua existência não sabiam a sua origem não sabiam seu verdadeiro natural então tinham que viver agonizando em agonia permanente por viverem aí perdidos desconhecidos por completo da sua verdadeira origem como animal racional viviam mantendo a vida como um mistério vivendo em um mundo que por não saberem o que o mundo era consideravam um verdadeiro mistério vejam o ponto triunfal que alcançaram o ponto verdadeiro racional o fim dessa vida que começaram como animais o mundo sempre foi considerado por todos um enigma indecifrável cheio de mistérios hoje todos os mistérios aí desvendados nessa fase de aparelho racional quanto atraso já se passou quanto sofrimento na categoria de animal racional vieram assim se lapidando aos poucos para que chegassem a categoria de aparelho racional como aparelho tudo bom tudo belo tudo lindo e como animal racional tudo ruim tudo ruim porque o animal tinha que viver de experiência e sempre em experiência e quem vive de experiência vive na incerteza de tudo não sabe se está certo ou não e sempre vendo que não está certo porque não sabe se experiências são certas ou não e por isso hoje o certo é de um jeito e amanhã já é de outro o certo variante o certo de inconsciente como animal racional viviam agonizando sempre a voz suprema que é a voz racional está na terra está aí na terra a voz racional a voz do mundo racional do mundo verdadeiro do aparelho racional que perdido aí estava nesse mundo sem saber por que nasciam aí sem saberem por que nem para que hoje todos sabendo por que nasceram aí sem saber por que viviam aí em cima dessa terra sem saber por que viviam vivendo que nem vagalume está com vida apagou a luz acabou a vida então não sabiam o por que dessa condenação todos ansiosos para saberem o por que de sua existência em cima dessa terra todos ansiosos para saberem o por que dessa vida e o por que desse mundo todos ansiosos para quererem saber o por que tinha um corpo de matéria todos ansiosos para saberem o por que da origem dessa matéria todos ansiosos para saberem o por que desse mundo assim ser todos ansiosos para saberem o por que do sol da lua das estrelas da água da terra dos vegetais dos animais e dos minerais todos ansiosos para saberem a razão desse mundo quais foram os motivos que deram consequência a essa natureza deformada todos ansiosos para saberem o que não sabiam todos ansiosos para terem todas essas respostas com base e com lógica provada e comprovada com todas as comprovações baseadas definidas racionalmente do perfeito equilíbrio todos ansiosos para desvendarem esses mistérios todos ansiosos para saberem o por que dos enigmas e as soluções dos enigmas agora estão em suas mãos todas as respostas todo o conhecimento definido de princípio a fim todo o esclarecimento de tudo que desejavam de tudo que não esperavam e de tudo que não aguardavam a solução dessa deformação para o seu estado natural que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem estão aí todas as respostas tudo que queriam saber tudo que queriam conhecer estão aí em suas mãos as perguntas que não sabiam e queriam perguntar estão aí as perguntas e as respostas o fim dessa catastrófica vida de matéria empedernida de misérias de todos os tamanhos de todos os quilates de todas as formas de todas as maneiras e de todos os jeitos essa vida de bichos nesse mofo angustiante que é a matéria nesse mofo que por ser um mofo uma coisa em ruína por si mesmo se destrói hoje em suas mãos todas as soluções do porquê do mundo e do porquê da vida de matéria a solução de todos voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem como tu que estás lendo e sabendo e todos que estão lendo já não nascem mais na vida de matéria porque a causa desse corpo de matéria já não está mais aí já foi retirada daí para fora pela luz racional e levada para o mundo racional o mundo verdadeiro do aparelho racional porque não são daí desse mundo de matéria então não vais mais nascer aí nessa vida empedernida de misérias de sofrimentos e tormentos nessa angustiosa vida do mal nessa vida de matéria porque a matéria é um mal e por isso por si mesmo se destrói porque o mal por si mesmo se destrói agora vê que não vais mais nascer aí agora estás com esses insignificantes aninhos de vida vivendo mas já pertences a eternidade porque a causa desse feito em matéria já está no mundo racional o mundo verdadeiro do aparelho racional porque não há efeito sem causa se existe esse corpo em matéria é porque existe a causa se existem os micróbios os vírus os vermes e os germes é porque existe a causa e a causa dos vermes dos micróbios e dos vírus para a formação dos seres que é o corpo fluídico racional aí dentro dessa deformação que é a causa dos vírus que é a causa dos seres já foi para o seu verdadeiro mundo levado pela luz racional agora com essa vida aparente mas já dentro do mundo racional porque a causa já está aqui e por conseguinte já estão dentro do mundo racional dentro do verdadeiro mundo de origem porque a causa do micróbio dos micróbios para a formação desse feito já está aqui no seu verdadeiro mundo já estão dentro do mundo racional agora só falta nascer em si mesmos a vidência racional para daí de baixo verem o mundo racional mas para isso é preciso a persistência na leitura para o desenvolvimento racional é preciso ler e reler e se desenvolverem racionalmente pelo conhecimento racional para nascer a vidência racional e daí verem a luz racional verem tudo quanto é de racional mas já estão dentro do mundo racional porque a causa desse feito já está aqui na planície racional está aí em suas mãos o maior brilhante do mundo o maior tesouro do mundo e a maior riqueza do mundo saber com convicção com base e com comprovações em si mesmos de que não nascerão mais aí nessa bicheira não farão mais parte dessa bicharada condenada a sofrer amargamente e a morrer não farão mais parte dessa bicheira hoje é o dia mais feliz de todos universalmente por terem certeza com lógica e com base e com comprovações de todas as formas de todos os jeitos e de todas as maneiras que não pertencem mais a esse mundo de bichos porque a causa desse corpo já está no seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional então não nascendo mais aí esse corpo porque a causa dele não está mais aí dentro do calor portanto esta é a última passagem que fazem todos nessa vida estão aí com esse corpo de lama mas pertencendo a eternidade por a causa do seu corpo estar aqui no mundo dos eternos a causa é eterna é o fluido é o corpo racional que deu consequência a esse corpo em matéria fluídica elétrica e magnética porque não há efeito sem causa então agora são festejos festas e mais festas de despedida da vida da matéria festas e mais festas por saberem que a causa desse feito que é o corpo que é matéria já está no seu verdadeiro mundo de origem festas e mais festas de despedidas festas e mais festas de satisfação festas e mais festas pelo término dessa condenação festas e mais festas pela absolvição da vida da matéria absolvidos para sempre vão levar esses aninhos de vida felizes e contentes sorridentes brilhantemente porque sabem o porquê estão vivendo e todos mais do que felizes e dizendo a vida da matéria nos embrumou de uma tal maneira que nós pensávamos que a vida fosse esta mesma mas na mesma hora não nos conformávamos com ela porque o sofrimento era demais o sofrimento ninguém estava mais suportando o sofrimento era o maior brilhante do dia e da noite todo sofrendo era uma calamidade as monstruosidades se multiplicavam e em vez de tudo ir para melhor tudo se multiplicava de pior para pior as guerras as brigas as confusões os desentendimentos ninguém estava mais se entendendo o desespero era grande entre todos ninguém tinha sossego a vida da matéria só cheirava mal era perturbação de todo lado de todos os jeitos de toda a maneira um inferno a vida da matéria não estavam mais suportando era uma coisa tenebrosa e todos diziam calculamos que estávamos no fim dos tempos e estávamos mesmo até que enfim chegou até que chegou e chegou mesmo o conhecimento racional o conhecimento do nosso mundo verdadeiro de origem isto tinha mesmo que mudar tinha mesmo que mudar porque nós não estávamos mais aguentando esta vida a vida estava uma coisa insuportável a mudança veio para melhorar todos nós que mudança mas que mudança que melhor não podia ser todos mudando para o seu verdadeiro mundo de origem que mudança ninguém esperava esperava-se no mundo uma mudança porque ninguém suportava mais viver como estava vivendo esperava-se no mundo uma modificação uma mudança e a mudança veio mas veio de um modo que ninguém podia imaginar ninguém imaginava que a mudança seria esta todos de mudança para o seu verdadeiro mundo de origem esta foi a maior surpresa de todos os tempos que nos surpreendeu de uma forma tal que não há quem não esteja impressionado até hoje com uma mudança nestas condições todos salvos da vida da matéria da vida que não se suportava mais que mudança todos de mudança sim e falando o seguinte já mudamos já mudamos porque a causa deste feito que é nosso corpo fluídico elétrico e magnético já está lá no seu mundo de origem mudamos sem sentir isto é que é belo isto é que é grandioso isto é que é racional racional é uma coisa natural e sendo uma coisa natural e sendo uma coisa natural ninguém sente olha aí a mudança já foi feita e nós não sentimos porque é uma mudança racional é uma mudança natural veja que coisa até que enfim todos já no seu verdadeiro mundo de origem findando a vida dos queixumes a vida da matéria a vida dos sofrimentos dos padecimentos dia e noite nenhum de nós sentimos porque esse mundo não era nosso e tudo dependia de sacrifício de esforço de risco de vida enfim a vida da matéria é uma vida tenebrosa hoje a satisfação minha e de todos universalmente é a satisfação maior de todos os tempos a satisfação das satisfações hoje todos no seu mundo de origem a causa do corpo de todos já está no mundo de origem já está no mundo racional o mundo chegou no seu fim porque não havia mais quem aguentasse o sofrimento da vida da matéria estavam todos caminhando para um desequilíbrio muito pior porque o mal ia sempre se multiplicando hoje todos felizes e contentes para sempre por saberem verem e conhecerem que não pertencem mais a vida da matéria a causa desse corpo já está no seu verdadeiro mundo de origem agora é lerem e relerem para nascer em si mesmos a vidência racional e receberem todas as orientações precisas para o seu equilíbrio nesses restinhos de anos de vida a vida é curta como sabem a matéria está em desagregação devido ao progresso da poluição ao progresso da desagregação a multiplicação da desagregação devido o progresso da poluição os anos de vida vão diminuindo pela poluição da própria matéria que vai se enfraquecendo em multiplicação de enfraquecimento vejam a luz racional iluminando todos noite e dia dia e noite e muitos já com a evidência racional vendo a luz racional outros ainda não viram a luz racional por não terem persistência na leitura para se desenvolverem racionalmente pelo desenvolvimento racional é preciso ler e reler ler e reler ler e reler e reler para se desenvolverem racionalmente nascer em si mesmos a evidência racional e pela evidência racional pela persistência da leitura racional o conhecimento racional para esses bichos inconscientes é preciso se repetir muito para martelar essas entranhas duras e colocar o bicho no seu verdadeiro lugar basta ser bicho para ser assim endurecido desequilibrado e tonto o bicho é assim mesmo é insaciável não sabe o que quer é bicho então é preciso martelar quer dizer repetir uma infinidade de vezes uma coisa só leia e releia leia e releia leia e releia para chamar o bicho a atenção para acordar o bicho porque o bicho está dormindo está pensando que é a matéria que vai salvá-lo preocupado com a matéria preocupe-se com o conhecimento para não nascer mais aí nessa vida de tormentos ou está satisfeito em ser de lama em ser imperfeito cheio de defeitos desse jeito a luz racional é o que todos tem que ver uns já estão vendo e outros por descuido da leitura estão ainda por ver então festas e mais festas para o resto da vida de todos tudo na vida sempre girou em torno de histórias lendas e contos todos cheios de histórias com uma infinidade de histórias contos e semelhantes e nunca divulgaram o certo a vida sempre se manteve e o principal que era a solução do mundo e a solução dos seres ninguém nunca pôde dar viviam com a mente envolvida para as histórias para os contos para as bobagens as neiras e superstições essas histórias todas inconscientes essas histórias para que caducassem ainda mais só serviam para manter a multiplicação do sofrimento a multiplicação da poluição a multiplicação da degeneração essas histórias esses contos só serviram para isso e para aumentar os males da vida de todos histórias de todos os jeitos de todas as formas e de todas as maneiras contos lendas e tudo ficando só na esperança o sofrimento enchendo a pança de todos e todos agarrados às histórias aos contos e o sofrimento se multiplicando e o principal o essencial que era a solução do sofrimento ninguém nunca teve a solução ninguém nunca teve a solução do porquê do mundo do porquê de todos ninguém nunca disse de onde vieram para onde vão ninguém nunca soube só histórias contos e lendas para embromar sugestionar catequizar e multiplicar o sofrimento multiplicar o desequilíbrio multiplicar a poluição multiplicar a degeneração e multiplicar todas as ruínas muitos fazendo das histórias tendo as histórias como se fossem verdadeiras e vendo o sofrimento provando a nulidade de todos esses pontos de todas essas histórias o mundo a pegar fogo noite e dia e as histórias os contos e as lendas multiplicando o desequilíbrio as guerras as brigas as confusões provando a nulidade de todas essas asneiras adotadas como se fossem verdades vejam que foi um penar sem conta como já penaram admitindo histórias e contos como se fossem verdades como já penaram e quantos penam ainda porque ninguém nunca soube o certo como estão sabendo agora o porquê de sua existência aí neste mundo a vida sempre foi mantida em grandes mistérios hoje estão vendo que perderam tempo demais com histórias com contos e com lendas antiquíssimas o povo agora não quer saber mais de histórias não quer saber mais de conversas fiadas o povo quer saber do que é real de uma realidade absoluta é isto que o povo procura é o que está aí em suas mãos é o que o povo precisa vejam quanto tempo de lutas sem recompensa de lutas perdidas na vida da matéria nunca souberam nessas histórias nesses contos e nessas lendas o porquê da matéria o porquê foram feitos de matéria o porquê foram feitos como sofredores as histórias e os contos nunca puderam explicar nunca puderam esclarecer a verdade das verdades hoje todos com a solução em mãos que é o conhecimento racional o conhecimento do verdadeiro mundo de origem de todos o mundo racional que é quem não conta histórias nem lendas e sim mostra a verdade provada e comprovada com lógica e com base quem vive se baseando em histórias está perdendo tempo está iludido porque histórias são invenções de quem as inventam para a exploração dos ingênuos que admitem histórias como se fossem verdades histórias sem pé nem cabeça sem base e sem lógica os povos vêm se arrastando há muito e vendo hoje que isso não passou de um engrossamento tão grande e tão prejudicial que trouxe as multiplicações dos tormentos e a multiplicação do mal hoje todos vendo quanto tempo perdido por fazerem da mentira a realidade passaram-se os tempos e a verdade das verdades chegou hoje tudo consumado a realidade consumada hoje todos cientes do porquê ascensão e de que são hoje o princípio e o fim de todo esse realejo desafinado que é a vida realejo porque a música é uma só sofrimento e mais sofrimento tormentos e mais tormentos e mais e mais como venda e mais e mais e mais e mais e mais e mais